O que foi na primeira partida e o Nyx já trocando ali, e não é com o Hornet, hein? Porque o Hornet trocou com o Colorful. Matou o Colorful, vamos ver quem que tá por aqui. Quem seria esta ferinha? Não importa, importa que o Nyx... Toma o 90 graus, é, eu sei o nome, amigão. Nyx, acerta ali, 40 de dano, mas o disparo, consegue tirar tudo do escudo, vem a movimentação, vem a rotação, ele cai, ele pega em formação, uma puxada, a bala, não conecta, vai quebrando, vai tentando achar o espaço dentro da casa. Edição, fora, vamos ver o trabalho dele, é pego por cima, ele acerta o disparo e tá lá! Vai garantir a eliminação, o Nyx de maneira sensacional, ele batalhou e ele fez, olha o DK, acerta o disparo, Fex Fox! Vamos, DK! É isso, DK! Aí trazendo uma das skins que eu acho mais maravilhosas, e ele vai fazendo o duelo contra o Tic, vamos ver! King, quer pegar mais uma parede! Olha ele aí, todo, todo! Na rotação, vai achar o boxe e o trabalho... Não é qualquer um não, ó! Oi! Fica de costa aí, filho! E aí toma, olha o rajadão do DK, ele vai pra jogo, hein! Ele quer, não tenha dúvidas que ele quer, acha uma SMG, já substitui a sua... o seu revólver canhão, né, canhão de mão, enfim, o Zayt dá as costas pro DK, toma um headshot! Ele precisava, vai pra cima! Tem que buscar pra ficar full, abertura, Zayt se protege com uma escada, a DK caiu na mão do adversário, o Jay é quem fica com a kill! Dia de Copa do Mundo de Fortnite, Netherboy! Tá curtindo, né, a Copa no geral? Muito! Tô! Tô gostando muito, tá me surpreendendo! E o King achou o laser, hein! E ele vai atrás! Conhecendo o King, ele vai atrás! Mas não tenha, né, mas não tenha! E o laser, tadinho, não tem nem muito o que fazer pra escapar, ó! Deu aquela emocionada, fez uma porta, não saiu, bateu a cara, vai se movimentando, material ele tem pra segurar um pouco! Mas o King tem uma leitura de jogo, ele tem uma movimentação, ele tem uma agilidade, ó! Psa senhora! Se tiver como, né? Se não for pedir muito! É, não, se puder dar essa força pra gente, e aí... O que é isso? Receba! Eu ia falar, e aí não deu, mas deu! Deu demais! Como que é isso? Não deu! Saiu em forma de Shadow Bomb! A rotação do King ali, a gente tava observando, ele vai sendo pressionado, e aí ele cai nas mãos do Mongral! Eliminado o King, então sobra somente o Nyx! Muita pressão, muita coisa, ele tá útil e acerta, ele ia achar a eliminação! Sensacional, mas tá exposto na tempestade e não vai dar... Ah, vem, Mari! Ó, e ó, King contra o Tifu! Ensina ele, meu padrinho! Vamos ver! Movimentação, o Tifu já se protege, a Barret utiliza! É isso, Tifu! Meu amigo! Toma essa aula, Tifu! Cara, o que foi essa trap? Como que pode? Ele quer porque quer rodar esse kit, o Lunese. Vai fazendo a movimentação. King! E tá lá! Essa área é complicada. O disparo efetuado, ele fecha, 51 de dano no escudo. Movimentação do Nyx nesse momento excelente. Fecha a parede, ele que consegue fechar a parede. Tá na escada, Nyx tá lá! Material, e o disparo tá lá! Faz a eliminação, lasers! Mega, e o DK também, fez uma boa pra cima dele. Vem a pressão agora, Mega. Será que já tá na confiança? Tá acima do DK. Ele faz a movimentação, os disparos, a rajata do DK! Tomou! Chama! Então, a gente tem que apoiar, tem que dar o recado de carinho e torcer pra que a evolução aconteça. E seguir apoiando, Netherboy. Você, como profissional, no screen, vai aprender muito com essa galera agora. Vai trocar muitas ideias, enquanto o King já demonstra. O King quer o top 5, ZNZ. É, ele quer o top 5 e tá puxando. Três balas das três na cabecinha. É muito inteligente, cara. O Google é muito bom, jogador. E o Raider? Ele jogou do jogo 1 ao 6, como um grande campeão já. Conseguiu ele achar a fogueira num momento muito crucial. E não só a fogueira, também o Maykish. Linda bala, Lelel. Ah, Lelelzão! Que maravilha, meu amigo! Que balaça do Lelel! Esse jumppad, ele caiu de propósito, você acha? Sim. Foi, foi, né? Também, acho. Ih, trapzinha! Ah, faltou aquela humiliation. Vai pra cima, vai pra cima! King tá lá, mais uma pra ele! Consegue outra eliminação o King. Vai buscando. É o nosso servidor, amigo. A arena BBL toda empolvorosa com o desempenho de King. Esse é o momento da gente trazer coisa pra casa. Trazer coisa pro servidor brasileiro. Nas mãos de King, nas mãos de Lelel, nas mãos de quem for. O importante é entrar no box. A trap, King, 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 King! Tá lá mais uma pra ele! São 25 jogadores, que momento! Em momento é pra top 8, é pra top 10, amigo! É pra top tudo! Vamos, King! Mais uma eliminação! Ao final do jogo, a situação é complicada agora. Ele achou mais uma! Ah! Meu King! O King joga demais! 13 anos! 13 anos, né? Dá pra aprender ainda, tem tempo. Tem tempo pra aprender. Muito tempo, cara. Muito... Olha o Buga! Olha o... Não, o Buga ele veio realmente, ele só tinha um propósito. Eles... Ah, não tem problema. Comemora, comemora! Grande abraço pra você, meu filho! Ou não, ou sim, ou não. Não, sim. Não. E agora no detalhe, o Tube... Ai, ele tá rodando a fogueira no limite! E aí é eliminado! O Crew consegue o Victory Royale! Vai subir para 17 pontos! O Victory Royale ao final do jogo, muito bom! A galera aplaude! O desempenho brasileiro, o desempenho argentino... Ele não consegue nem pensar ainda. Como que não chora? Olha, eu tô quase chorando aqui. Eu tô pra chorar. Segura aí! Não me deixa chorar não, produção, por favor. Fala que não pode. Fala que não pode. A produção... Olha, o Bugha tá sem... Ele não tem... Não dá, ele não sabe. Ele não sabe, ele não sabe. Ele tá olhando aqueles tengens ali há muito tempo e não tá entendendo nada. Ele não sabe. Recebe o soquinho do cameraman. Sem entender muita coisa. E a família? Tá feliz aí, papai? Mamãe, irmãos? Olá! E aí, papai, valeu a pena? Foi bom apoiar o filhote? Será que foi boa? Comprar aquele computadorzinho, aquele monitor? Deixa eu jogar só a última, papai. Olha lá, ó. É! O senhor está feliz, né? Eu imagino. Olha a mamãe. A família vai viajar. Olha o Bugha aí. A família é muito mais do que ele nesse momento. Ele não entendeu ainda. Não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha. Ele tá tentando compreender o que tá rolando. Vai, confere de novo. Olha de novo pra ver se não mudou. Se não tem um lobby extra jogando. Não tem, amigo. É seu, Bugha. Tá lá. 59 pontos. O Bugha. Pra chegar ao topo do mundo. No solo pela primeira vez. O Bugha. E aí